Oi pessoal, tudo bem? Tava aqui me arrumando, hoje vou ter um dia super corrido, e aí eu falei vou começar o vlog desde já. Hoje eu tenho uma das últimas consultas, ainda não é a última, né, porque agora no final eu vou uma vez por semana, minhas duas médicas, que é no mesmo consultório, né, da doutora Camila. E eu não fiz nenhum ultrassom no laboratório, foram todos feitos na clínica com esse ultrassom de última geração que a doutora Camila tem lá no consultório dela, e que é incrível, né, que a gente conseguiu acompanhar essa gravidez doida. Eu tenho pedido muito pra vocês do like, pra vocês que nem tem ideia de como é importante, né, então realmente se você puder, deixa ele aí no começo do vídeo, clica no botão, não custa nada de verdade, real. Todos os vídeos que eu faço são pra vocês. Aí peguei um café da manhã, fiz pra Bela, o Bernardo ele acorda sozinho, né, ele acorda, ele vai pra escola super cedo, sete e meia, ele faz tudo sozinho, ó. Ele acorda, se troca, escova os dentes, toma café da manhã, eu nem vejo ele sair. Meus dois filhos são muito autônomos. Tô ansiosa pra ver a carinha da Bless, porque sempre, sempre até com a cara amassada, o nariz amassado, sempre. Vamos ver se ela tá parecida mais comigo, pelo menos, ou com o doador de sêmen, que como eu falei numa live que eu fiz, a bicha não aparece ninguém, tem traço de ninguém, tem um furinho no queixo, que vocês falam que vocês conseguem ver que eu tenho um furinho no queixo, mas só vocês conseguem ver esse furinho, porque eu não consigo ver. Só se apertar, né, se apertar bem assim, de leve, aparece, mas a Bela tem um furão no queixo, e o cara lá não tem também. Mas vocês falaram que pode ser do, da família também, né, mas vamos ver. E quero muito saber se deu certo o negócio do whey, a proteína que eu tô tomando, que aliás, eu comecei a falar pra vocês que eu tava tomando proteína pura pra engordar a Bless, e muitas falaram, ai, tomar vitamina de abacate, que é bom pra engordar o bebê. Saibam que faz parte de uma lenda urbana isso. Minha nutricionista falou que não tem nada a ver vitamina de abacate pra engordar o bebê, vai te engordar, porque é realmente muito calórico o abacate, né, uma fruta com gordura, gordura boa, mas é gordura, mas nada a ver com engordar o bebê. Tomando whey todo dia, vou tomar um agora, antes de ir, e quero muito que ela tenha chegado nos 3 quilos, né, tô praticamente de 37 semanas, tô com 36,5 hoje. Então, praticamente já 37, a gente sempre organiza o parto pra ser com 39 a 40, Então, ainda tem, realmente tem tempo, né, nessas últimas semanas, pelo que eu li, o normal é engordar uns 200 gramas por semana. Vamos ver se eu consigo chegar nos 3 quilos aí. O bebê já chegou da escola, parece o fitness. Acabei de fazer meu whey aqui, água com proteína pura. Quem não acompanhou o vídeo foi essa marca aqui que eu comprei, ó, que é da Essential, de baunilha. Agora tô indo lá, levar a Bela pra escola e tocar o dia. Vou mostrar o B pra vocês, e vocês falam que vocês vão ver o B. O B, o B, o B, o B, o B, o B. Vou filmar você que o povo tem saudade de te ver aqui, o povo do canal. A Bela mais linda, a minha vida. É. Quer nutração comigo? Não. Vim encher minha... E o gás, né, é aqui. Tudo bem? Sente pra mim, por favor. É um lugar que enche várias coisas aqui, né. É a Avenida, ó, bem na Avenida do Estado. O número é 1796. E aí, de 20 pra 20 reais só, vale muito a pena. Então imagina que eu gasto uns 3 e pouco com cada garrafa de água com gás. E aqui, por 20 reais, eu fico mais de um mês aí tomando água com gás fresquinha. E aí, o gás dessa água é muito boa. É da minha máquina que eu trouxe dos Estados Unidos. Então vale muito a pena. Cortando lá pra médica. E aí, class. Cheguei em casa. Eu já converso com vocês de outra. Enjoada, enjoada, enjoada. Essa reta final está me deixando mais enjoada. Mais que começo. Eu fico muito todo dia de manhã, né. Eu já comentei com vocês. E... Enjoada. Vou dar um recebido aqui. Que eu amo. Você, que é? Sunny. Descubra o mundo brincando. Oi, carinha. Tudo bem? Nós da Sunny acompanhamos você. Ai, que bonitinho. É um Homem-Aranha. E é um look. Ah, eles têm bolinhas. Ai, que delícia. Vou deixar pra Bela abrir. Ó, que legal. E ele é macio. É gostoso. O Banato tá ansioso pra chegar nos biscoitos dele. Que eu encomendei essa semana. Ai. Cansado. Vou lá pra sala conversar com vocês. Tava aqui no quarto da Bela. E ia finalizar o vídeo aqui. Contar tudo do tração. Contar tudo que tá rolando. Não tô me sentindo bem. A barriga tá muito esquisita. Desceu mesmo, sabe. Tá bem baixa. Uma dor aqui, né. A minha irmã é... A irmã não é pequena. Ela é grande. Tá vendo que tá bem marcada aqui assim, ó. Eu até pensei que fosse os pés da Bles aqui. Não é. Ela tá com o bumbum aqui. E o pé tá pra cá mesmo. Mas minha barriga tá bem diferentona já, ó. Mudou muito essa semana. Aí eu tô... Eu ia conversar com vocês agora sobre tudo. Mas eu falei que eu preciso ir pro meu quarto. Aí eu vou lá e conto pra vocês como é que rolou. Como é que foi esse dia doido. Já peço desculpas por estar aqui deitada e tal. Mas vocês me entendem, né. Vamos lá. Então hoje foi a minha consulta de rotina. De 36... Quanto semana eu tô? Quase 37, né. 36 mais 5. Já tô no nono mesmo. Pra quem gosta que fala em meses. E aí eu passei primeiro com a doutora Camila. A gente conversou um pouco sobre o parto e tal. Ela não agenda parto. Ela é um tipo de médico que respeita muito a maternidade, a mãe, o bebê, a hora do bebê. E ela não agenda. Então a gente vai acompanhando, né. É evolução. Minha gravidez... Não é a minha gravidez normal. Eu tenho a placenta descolada dos dois lados. Por mais que ela esteja ativa o descolamento. Mas está descolada. Tem o caso da diabetes gestacional. Tem alguns fatores que a gente tem que ficar bem em cima mesmo. Pra ver se vai precisar fazer um parto sem a bolsa romper. Essas coisas todas. Tá tudo tranquilo por enquanto. Logo depois da consulta com a doutora Camila. Eu sempre falo dela. Eu sempre coloco até o arroba dela aqui pra vocês conhecerem o Instagram, o trabalho dela. Porque se você for aqui de São Paulo... E é indicação, sabe? Minha. Porque eu fui tratada como uma rainha nessa minha gravidez. Assim, ela se preocupa demais. Ela liga. Ela manda mensagem. Ela fica muito em cima. Ela é muito preocupada com você. Com a sua gestação. Com o seu bebê. É um carinho que eu nunca recebi de profissional, sabe? De verdade. É uma coisa surreal. Desculpa. Muito bem. Que você tem certeza que você está amparada. Que tudo que for do melhor vai ser feito por você. Fora o clínico, o consultório dela que é incrível. Tem um ultrassom de última geração, gente. O ultrassom dela é melhor que o do hospital. Vocês têm ideia disso? De que um hospital mega famoso tem um ultrassom pior dentro do consultório da minha médica. Fiz logo em seguida com a doutora Sandra, que é a médica de medicina fetal, o ultrassom de Dona Bles. Vimos as medidas lá. Ela está com aproximadamente 2,9 kg. Quanto que é, Bela? Não se lembro. Não lembro. Eu acho que era 49, né? 49? Sim. Eu acho que era 48 centímetros. Eu acho que é 49. Não sei. Pergunta para a sua médica, mãe. Quantos centímetros a plástica? Eu não sei. Quantos centímetros? Mãe, pergunta para a sua médica. Eu acho que era 48. Acho que era 49. Mami. Fala. Mami. Eu não fiquei satisfeita com o peso. Eu queria que já tivesse chegado nos 3 kg. As duas médicas, a Camila e a Sandra, falaram. Está maravilhoso. Está na curva de adoc, de adoc, sei lá, no 40 e pouco da porcentagem da curva. Nossa, loucura que eu não sei nem repetir para vocês. Mas falaram que está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Todos os órgãos, cérebro, rins, estômago. Tudo que pode ter. A gente viu o cabelinho dela de novo. Ela falou assim, eu acho que tem pouco cabelo. Tem cabelo, não é careca. Mas eu acho que é pouco cabelinho. E aí a gente foi tentar ver o rosto. Ela falou, agora você desencana. Porque você não vai mais conseguir ver o rosto. Não, oita, tá hoje. Nossa. Ela está encaixada também. Não vai ter como. Acho que agora não dá nem para vir com esperança. É, daqui para frente é só isso aí, né? É, eu acho que ela está encaixadinha. Agora é só no suspense. Olha que bonitinho. Não vê nem um pezinho fofo. Nem uma mãozinha fofa, a Blast. A Blast está encaixada. Já está lá embaixo. Aí até a Camila perguntou para a Sandra. Mas está muito. Aí a Sandra falou, tá, está bem baixa. E aí é mais um alerta, né? Porque já está encaixada. E quando eu me internei na Promarte semana passada, as meninas me perguntaram alguma queixa, alguma dor, alguma coisa. Eu falei, estou começando a sentir um desconforto para andar. Então faz sentido. Ela estava no processo de encaixamento. E encaixou. Agora ela está encaixada. Mas é normal, né? Tem bebê que encaixa com 36, que é quando eu estou. Tem bebê que encaixa só na hora do parto. Normalmente encaixa com 36 semanas de gravidez. Ou seja, no último mês. Porém, poderá acontecer também que o bebê encaixe perto ou no momento do parto. Então a Blast bem provavelmente vai nascer com aquela cabecinha de cone, sabe? Sai logo depois do parto. Mas acho que ela vai nascer por conta desse encaixamento tão antes do parto, né? Porque a minha data prevista é dia 4 de julho. Mas talvez a gente precise fazer antes tudo por conta do histórico da minha gravidez, né? De não esperar chegar até 40 semanas por conta de tudo isso. Eu estou muito cansada. E assim, os sintomas do bebê encaixado é muito esquisito. Qualquer coisa que ela mexe é uma pressão. Não é dor, não é contração. Mas é uma pressão muito forte. E o xixi é desesperador, né? Você vai muito mais no xixi. E não sai nada. Sai duas gotinhas, sabe? Você acha que você está mega apertada. Que tem 4 litros de xixi para sair. E sai duas gotas. Para andar é realmente esquisito. E uma pressão. Do nada faz assim. Ai, ai. É só uma pressão. Mas não é. Eu nem sei. Tanto que a minha médica perguntou. Você está sentindo contração? Contração de treinamento? Eu nem sei o que é isso. Eu nunca senti contração. Nem sei o que é. Nunca senti dor nenhuma. Aí vocês vão ver agora os vídeos. Eu terminando a minha mala. Tem tudo já aqui da minha mala maternidade. Né, filha? Vou conversar com vocês sobre parto particular. Porque eu vou fazer parto particular. Vou conversar com vocês sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você não deixou ainda. Deixa pra galera deixar o like. Deixa o like. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.